Música Boa tarde, início de noite, radar começando pelo sinal digital da TVE que tu pode assistir pelo teu televisor, computador, celular ou tablet. E o dia mundial do rock ainda não acabou. No radar de hoje, tu confere a agenda que celebra o rock no centro do estado e clipes de bandas que vão passar pelos palcos da região. Mas antes, tu confere como foi a passagem do Perisca Greco e La Comparce Elétrica aqui no radar. Eles que unem música nativista com influências do jazz e instrumentos que fogem ao tradicional. Com vocês, Perisca Greco e La Comparce Elétrica. Roda aí! Hoje é treze, sexta-feira, prenda a minha, é dia da inovação. Hoje é treze, sexta-feira, prenda a minha, é dia da inovação. Me fugiram os amigos mais antigos, me desce consolação. Me fugiram os amigos mais antigos, me desce consolação. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei. Acho cedo, muito cedo, prenda a minha, pra dizer que escureceu. Foi a noite dos teus olhos, prenda a minha, que acordou os olhos meus. Foi teu riso disfarçado, prenda a minha, que laçou o meu bem-querer. Se eu fugir do sul do mundo num segundo, voltarei pra te rever. Se eu fugir do sul do mundo num segundo, voltarei pra te rever. Vamos, comparsa! Vamos, comparsa! Vamos, na base! Abre o poncho dessa alma, prenda a minha, que eu preciso me abrigar. Se o inverno for intenso, como penso, muito frio eu vou passar. Se o inverno for intenso, como penso, muito frio eu vou passar. Hoje é treze, sexta-feira, prenda a minha. Hoje é treze, sexta-feira, prenda a minha. Hoje é treze, sexta-feira, prenda a minha. É dia de louvação. Salve, Thelmo, de Lima Freitas! Esse meu jeito gaúcho tá no violão Em cada fio de bigode, no aperto de mão Tá no amargo do mate, tá no afago do cadre Na poesia e na canção Na canção Meu povo encontra conchego na beira do rio A gente sente saudade de alguém que partiu O sentimento que falo Sei que não devo chorá-lo, devo rí-lo Devemos rí-lo Esse é o meu jeito gaúcho De ser generoso eu sou Sei que pra colher tem que plantar Nesse solo sagrado Que um índio nos regalou Foi Deus Obrigado, meu patrão Pelo meu povo e o meu chão Comparça elétrica Esse meu jeito gaúcho tá no violão Em cada fio de bigode, no aperto de mão Tá no amargo do mate, tá no afago do cadre Na poesia e na canção Na canção Meu povo encontra conchego na beira do rio A gente sente saudade de alguém que partiu O sentimento que falo Sei que não devo chorá-lo, devo rí-lo Devemos rí-lo Esse é o meu jeito gaúcho De ser generoso eu sou Sei que pra colher tem que plantar Nesse solo sagrado Que um índio nos regalou Foi Deus Obrigado, meu patrão Pelo meu povo e o meu chão Cota, meu pneu Amiga é o meu thirsty Amiga é o meu Amém. Obrigado, meu patrão, pelo meu corpo no chão. Música Pelas bala e bala, vem-me no ano e eu me salvo, no aconchego do meu pala. Se troveja a gritaria, já relampeja a minha daga, quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol, que é ferro em brasa. O dia veio murgindo pra se banhar na água rasa, pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar, geada fria. Não vai ficar pra semente, quem nasceu, pra ventania. Amém. Música Se troveja a gritaria, já relampeja a minha daga, quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol, que é ferro em brasa. O dia veio murgindo, pra se banhar na água rasa, pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar, geada fria. Não vai ficar pra semente, quem nasceu, pra ventania. Música Música Diga aí, meu amigo Paulinho Goulart. Diga aí, meu amigo Paulinho Goulart. Música 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 Música